Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo vai tudo bem, graças a Deus Aqui é Viviane do canal Viva Bolos e Receita E vim trazer mais uma receitinha para o canal Como sempre, sempre faça e deliciosa E hoje a gente vai fazer um delicioso frango inteiro Na maionese, gente, assado no forno E vamos lá para os ingredientes Pronto, meus amores, o ingrediente principal Eu estou usando um frango já limpo, tá bom, gente? Lavei bem lavadinho, de 3 kg, né? Mas você faz do tamanho que você tiver Aí o que a gente vai precisar? 200 gramas de maionese Aqui, gente, tem 4 colheres de ketchup E 2 de extrato Olha onde dá um sabor maravilhoso, gente Queijo parmesão ralado Aqui é meu pacotinho 250 gramas, né? Não, 25 gramas, que o pacotinho é 50 Aí 4 dentes de alho amassado 2 colheres de mostarda E sal A gosto, tá bom? E agora vamos preparar nosso frango E deixar ele, colocar ele para marinar Sempre é bom, gente Você colocar isso à noite E colocar seu frango passar No outro dia Quanto mais tempo ele passar marinando Mais sabor ele vai pegar, tá bom? Então vamos começar lá Vamos começar logo com maionese Sim, meus amores Um suco de um limão Já vou colocar E olha que eu já limpei meu frango bem limpinho Com vinagre, tá bom? Mas fica aí a critério Do jeito que vocês São acostumados A limpar Vou colocar todos os ingredientes Mas depois vai ser necessário A gente Minhas mãos estão bem limpinhas Para a gente passar todos os ingredientes No nosso frango A gente vai deixar ele marinando E depois coloca para assar E o tempo de marinar Vai depender da hora que você Vai querer seu frango Mas no mínimo No mínimo, gente Ele tem que ficar 2 horas marinando, tá? Por isso que eu falo É bom colocar à noite E de dia colocar ele para assar Eu vou colocar o queijo logo Fica muito bom, gente Com o queijo E o sal Eu não vou colocar todo, tá? Eu vou ver aqui como fica Depois Deixei aqui o sal Pronto Agora a gente vai ter que usar as mãos Faz de um lado Depois faz do outro lado do frango Muito fácil, viu, gente? Depois você Que marinar Você coloca numa Numa forma A que você tiver E leva no forno Com papel alumínio Ou cerca de uma hora Uma hora e meia Vai depender do seu forno, né? Aliás, com meia hora Você tira o papel alumínio E coloca ele Para dourar Pronto, gente Aqui já está nosso frango Bem temperadinho Agora eu vou colocar numa forma Pronto, meus amores Eu peguei minha forma Que eu já vou deixar ele marinando aqui Não precisa colocar gordura Nenhuma O frango possui aqui O maionese Já contém gordura Sim, gente E que vocês escolham Uma maionese de qualidade, tá? Porque essas Maionese mais fraquinhas Só contém mais gordura Indrogenada Essas coisas, né? E uma maionese boa Possível caseira Que quiser fazer Pronto, meus amores Vou deixar meu frango marinando E quando eu for levar para o forno Eu mostro a vocês Tá bom? Então Pronto, meus amores Eu coloquei o papel alumínio Deixei aqui por cerca de duas horas marinando Agora eu vou levar nosso frango Para o forno A 240 graus Pode colocar que fica bom Tá bom? E assim Com meia hora Que estiver no forno Eu tiro o papel E vou deixar mais Para ele ficar bem douradinho E vou mostrando o resultado Para vocês Pronto, meus amores Ficou pronto o nosso frango Olha que delícia, gente Pense no franguinho delicioso E você Vai fazer Ou vai ficar comendo com os olhos Eu indico que você faça Porque é uma delícia E você que não é inscrito no canal Se inscreva Deixe bastante curtida Compartilhe esse vídeo E que Deus abençoe você e sua família E fique com Deus Tchau 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 Tchau